Música Bom dia rapaziada do YouTube, bom dia aí aos amigos do Face, especialmente aos Gardenas Estamos vendo isso aqui na nossa viagem aqui à cidade de Lavras, né? Na verdade é uma mini viagem, 6 horas, estamos aqui com o carro completo, a família completa aí Aê família, dá um salve aí para os Gardenas É nóis aí, ó, taca-lhe pau Pau no gato aí, ó, igual o GR anda falando aí, ó É nóis aí, ó, vamos ver nesse ponto dos lítios Vamos lá, vamos lá Música E aí, ó, a gente vai chegar lá Música E aí, ó, vamos lá Uhul Música Música O perdão também é carregado aí, ó Música Música Feriado do Carnaval Hoje é dia 15 Enquanto a maioria, a maioria do pessoal está aí no Carnaval, nós estamos no gênio dele Dá uma descansada na média aí Música 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 O que é G60? O que é G120? Não sei Vai Vamos dar uma placa 80 Ah, já pega o santão ali, velho Quero mandar um agradecimento todo especial para o Xande Que atendeu a minha solicitação aí Dando uma força aí na programação da câmera A Garmin Vamos fazer umas imagens aí, Xande Para você analisar se realmente a vichinha ficou boa Uma coisa só Deu 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 A CIDADE NO BRASIL Eu estou indo como co-piloto, né? Meu filho que está no comando aí do volante aí, ó Uhul, mais lindo! As mulheradas andam falando aí que o cara é um gato, viu? Calma, espera aí Calma, espera aí Oh, Jojo Oh, valeu Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver Bye 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 Lébá Lébá Tá lá Tá lá Tá lá Tive 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL